Oi, eu pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje pessoal estou aqui no Thor of Hell para fazer um desafio que uma inscrita chamada Bianca mandou, que é assim ó, ir no Thor e fazer verdade é desafio se morrer é verdade, se cair é desafio, e o desafio é verdade que os inscritos vão te sugerir no Instagram Então gente, eu tô aqui com os membros do canal, então eu vou fazer esse desafio gente, eu já separei aqui os verdades e os desafios que vocês mandaram lá no Instagram, arroba na Teste Fundo Oficial Então, vamos lá gente, só deixa eu decorar, é se morrer é verdade e se cair é desafio, beleza Meu Deus gente, tem cada pergunta cabulosa aqui que me mandaram? Sério que eu já caí, eu não conheço a fase, como é que é? Se cair é desafio Nossa gente, eu já comecei, eu já comecei bem né, como vocês podem ver E o primeiro desafio é da central BB Lude, que é desafio você gastar 100 Robux Ok, ai meu sopuzinho gente, e agora o que eu compro aqui? Eu vou ter que gastar, na verdade, eu acho que vou ter que gastar mais, porque aqui não tem nada de 100 Ai eu vou comprar ponto, vou gastar 200 Robux, não! Pronto, comprei, tá, agora eu vou me concentrar, pra eu não morrer Gente, que faz difícil, nossa eu acho que eu tomei a noob aqui Eu vou tentar passar sem shift, não, eu não vou não Eu não vou não, ah já tá ligado? Ok né, ai, socorro Ai eu tô de vaquinha, esqueci de falar pra vocês, eu não lembro se eu falei pra vocês, mas eu não falei, eu falei de novo Ok, ai ai ai, bate minha cabeça, sua cabeça gigante aqui Ai, ai ai ai, tá, eu tô com medo, eu tô com muito medo, porque se eu morrer, eu vou ter que falar uma verdade Quase, 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 ok, ok Vai vaquinha Natasha, eu sei que você consegue, ai meu Deus, calma Ai Eu morri, não, gente, eu não acredito Ok, vamos lá então, falar uma verdade Aqui, da Mar... 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 Marirandoli Nath, é verdade que você já chamou um crush pra sair Gente, eu vou dar skip Meu Deus, eu comprei tempo extra, não vou dar skip não Vou contar a história pra vocês, que sim, é verdade isso Meu Deus do céu, gente, que vergonha É que assim, ó, senta que lá vem a história Tipo, eu não vi tipo um sai, tipo, vamos sair para um jantar romântico Foi tipo, ah, vamos sair pra comer alguma coisa, né, sei lá, tipo Aí, isso aqui não deu certo, gente Foi uma história bem triste também Porque o menino não podia sair, tipo, sozinho com o menino Por questões maiores Aí, eu meio que eu levei um fora, sabe, de ele não poder sair comigo Mas, tipo, não era um conto, sabe, eu só queria sair Mas, enfim, gente, essa foi a história Ai, socorro Ai, meu Deus, tá Meu Deus, eu tô com medo de morrer Porque eu não quero ter que falar as outras verdades, gente Vocês vão ficar sabendo de muita coisa Eu lembro que essa fase eu achava muito difícil Ao ponto de eu não conseguir passar Mas agora ela tá de boa E agora... Ai, chegamos no roxo roxado, gente O roxo que é o roxo mais roxo, o roxo roxado A gente tem que fazer uma música sobre isso É muito bom Interessante, mas eu caí, mas eu tô viva Eita Vamos ver o próximo desafio, então, aqui Que é da Victoria, eu acho que é isso Desafio você postar uma foto zoada Gente, eu vou postar nos stories Então vai tá aí na tela a foto que eu postei Meu Deus, que mico, gente Ok, tá, beleza Vamos passar Falta o quê? Duas fases? Nossa Falta pouco Eu acho que se eu me concentrar, eu consigo passar Ai Ai, vai pra trás Ai Eu morri Eu morri Tá, vamos falar mais uma verdade A Clara perguntou É verdade que você tem hater? Gente, sim, eu tenho haters Infelizmente, é verdade Não queria Mas é Faz parte Faz parte De quem De quem trabalha com a internet É ter hater, gente Na verdade, até fora da internet Todo mundo tem hater, né Porque sempre tem aquela pessoa que não gosta É verdade Vai, vaca, Natasha Eu sei que... Nossa, eu me ofendi Assim, de graça Calma Vai, vaquinha, Natasha Eu sei que você consegue Ai, gente Eu troquei o meu O meu reilo O ralo O ralo Troquei o meu reilo Porque eu tava enjoada do verde Eu queria conseguir o rosa Parece que é na oi... Quando chega no nível oitenta Que consegue Mas... Eu tô quase Falta pouco Deus, que fase dificinha Mas eu consegui passar Então deu tudo certo Gente E agora? Tá Tem muita fase... Eu não sei, gente Eu não tô jogando tanto assim Torda e tem umas fases novas Se bem que essa aqui já é meio antiguinha Mas tem umas outras que é nova Que eu nunca tinha jogado Ai, ai, ai Eu sinto que eu não caio Ai E agora? Eu caí e morri E agora, gente? O que eu faço? Tá Eu vou falar Não Eu vou fazer um desafio Vai Eu desafio você comprar tudo Da loja do Tower Nossa Ela vai eu ficar pobre Gente Os inscritos vão me matar Gente Meu Deus Eu tenho que comprar isso Eu vou ficar pobre Fiquei pobre já Gente Pronto Socorro Não Eu sou uma vaca verde Agora eu sou uma vaca menta Bom Pelo menos agora eu tenho mola Então acho que vai ser mais fácil Mas é Eu só não lembro de ter jogado Gente, será que eu tava tão concentrada Que eu não reparei Ah É porque eu botei, né Meu Deus, gente Eu sou muito lerda Ai, ai, ai Eu só queria poder ir pra cá Não Não, Natasha Cancela essa ideia Aqui Aqui Ai, ai Pronto Passei Medo de bater minha cabeça em alguma coisa Será que eu vou conseguir, gente? Ai, não sei Calma Eita Socorro Ok Não, 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 não Ô, gente Não valeu Foi tipo uma fasezinha Não, não Calma Tá Valeu sim Tá Vamos pra mais uma verdade, gente Isso aqui é polêmica Da Isa Verdade Você já gostou do Cauã? Não, gente Pelo amor de Deus Tem muitas teorias sobre isso Na internet, gente Mas não Nunca gostei do Cauã, gente A gente sempre Ai, meu Deus Caí A gente sempre foi muito amigos E só isso, gente Amigos E amigos de gravação Essas coisas Mas não, gente Pelo amor de Deus Não Não, não, não Vamos lá Gente, eu caí Eu vou ter que falar mais uma verdade, né? É Da R.M. Monteiro É verdade que você gosta de alguém? Eu gosto dos meus inscritos, gente Mas eu acho que não foi a intenção da pergunta, né? Enfim Gente, de gostar Gostar Eu não tô gostando de ninguém Realmente assim Não Ai, meu Deus Eu só crio Eu desisto dessa fase Eu vou dar skip, gente Fiquei muito revoltada agora Ok, gente Já dei skip aqui O próximo desafio é do mundo Da Ponto Sofias Desafio você mandar uma foto sua Pra um aleatório do seu WhatsApp Não pode ser parentes Então, gente Eu vou mandar Depois desse vídeo Aí eu vou deixar o print aí na tela E vocês vão Com a reação da pessoa Daí vocês vão ver aí Eu não quero nem imaginar O que aconteceu, gente Ah, alguém comprou escudo Obrigada, pessoa Que comprou escudo Calma aí Que eu quero até parar Pra ver quem foi A pessoa linda e maravilhosa Rei Snow Maravilhosa Ai, tem uma escrita Com o chapéuzinho meu Do Roblox, gente Tá vendo, hein? É só vocês irem lá no meu perfil Que vocês encontram ele É de Robux? É Mas Se você tiver condições Vale a pena Essa fase tem muita cara Do Dolly, gente Do Dolly Guaraná Que é a cor Lembra o Dolly Gente, eu nunca tomei Dolly Vocês já tomaram Dolly? Posso ser a propaganda do Dolly Dolly Guaraná Dolly o menor Dolly Guaraná O sabor brasileiro Dolly Gente, comentei Vocês já tomaram Dolly? Como é que é? É bom? Eu, eu, um dia Eu vou experimentar Dolly ainda Ah Tá no final já Gente, foi Foi a cantoria Foi a cantoria do Dolly Que fez eu passar Não é possível Aê, gente Vamos fazer uma partidinha? Vamos fazer uma partidinha Que agora eu fiquei feliz Tá, acho que não tem passando Desculpa, escrita Desculpa Ah, o nome dela é Mano Desculpa, Mano Desculpa, Mano É, foi mal, Mano Perdão, gente Eu não tenho Eu não tenho maturidade Pra esse sneak, não Ai, de novo Essa fase aqui, gente Achei muito joadinha Não, eu caí O desafio aqui Da Maria Clara Mendes 3 Foi passar uma fase de costa Não Logo essa aqui, gente Meu Deus É agora que eu morro Ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não Caí de novo Gente Eu vou considerar Que a gente tá no mesmo desafio Se bem que ela não especificou a fase Então Eu vou Eu vou passar essa de frente E a próxima Eu passo de costa, gente Eu vou passar essa vermelha de costa, gente Vocês vão ver Calma, você tem que subir a escadinha Calma aí Meu Deus A Bia tá de sushi Meu Deus Gente Cada vídeo A Bia tá de uma coisa, né É incrível Ela tem mil e uma fantasias no Roblox Ai, socorro E agora como é que eu vou fazer isso? Eu não sei se é possível fazer isso Bia Me ajuda, mulher Dá um pezinho Não dá Vai ter que sair de frente esse, gente Vamos tentar esse Tá, vamos tentar de lado É Só dar de frente mesmo É que o boneco tem que se agarrar ali no negócio Pra conseguir alcançar Tá Aqui eu vou Eu vou tentar o pulo mais difícil da minha vida, gente Pelo amor de Deus Consegui, consegui Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tá Aqui a escadinha tem que ser de frente Consegui, gente Cumpri o desafio Tá achando o quê? Vamos lá Quase que eu ia passar de costas aqui, gente Me empolguei Aqui Meu Deus Tá Gente, eu tava parando pra ver Eu jogo Tower Desde 2019 É muito tempo, gente Que horror É muito tempo jogando esse jogo Meu Deus E tem muito vídeo no canal Socorro Se você tá gostando do vídeo Deixa o seu like Se inscreva Gente, sério, sério Se inscreva E vê se tornar um pandinho, hein Ai, meu Deus Tá E agora Vou ter que me tacar Eu queria cortar caminho Gente, eu sou assim Eu vejo uma oportunidade De cortar caminho no Tower Eu penso Hum, já quero cortar Ok, vamos lá Ih Ai, caí Nós colocaram o escudo Que bom Que bom Quem foi Quem foi Quem foi dessa vez Meu Deus Mas a Snow Ela é Cadê Snow Ah, é a Mano É a Mano Gente, obrigada Ó, gente Tem que comentar aí Um valeu, mano Nos comentários Porque ela tá ajudando a gente Aê Passei Uhul Não vou ter o que falar Vou fazer mais desafio Falar as verdades Já contei muita coisa Nesse vídeo Muita coisa Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Pandástica Olha aqui, gente O chapéuzinho Mostrar mais de perto Pra vocês Ela tá com o chapéuzinho Com a blusa Meu Deus A mulher não para de pular Gente, sério Eu tava vendo No meu Roblox É só no meu perfil Nos favoritos ali Que tem Então é isso, pessoal Use o meu ser code Panda Quando for comprar Robux ou premium Me siga lá no meu Instagram Rubenateste É pano oficial Vem se tornar um pandinho Se inscreva no canal Um enorme beijo Aqui pra Gnome do Lágrito Pra Bia Pra Mano Pra Má Pra Isa e Ju Fofa Pra Raíssa Pra Ana Pra Itzalice Esse é o teu abraço do vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas Mais famosas do canal E se você acha Que não tem como Ser mais pandinho Do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem Desde quadrinhos Até moletons Incríveis Siga o Instagram Arroba Loja Natasha Panda Para ficar por dentro De todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo fantástico